Então vamos lá, vamos começar a recuperar os parâmetros, para isso nós colocamos aqui cmd que é o nosso command .parameters, nada diferente do que nós usamos por exemplo para fazer um inset, fazer uma comunicação com a conexão tanto em .net para desktop ou em Xamini para mobile, então não tem diferença nenhuma, a única diferença é justamente nas telas, então aqui nós utilizamos para construir algumas tags HTML, algumas tags aqui também do ASP, lá dentro do Xamini nós vamos utilizar alguns comandos voltados para a aplicação mobile e por aí vai, então a diferença é essa aí, a parte de classe de comunicação aqui que é realmente a programação mesmo, todo o backend é exatamente o mesmo, aqui então eu vou adicionar o valor ele me pede primeiro o nome do parâmetro, o nome do parâmetro é arroba, vamos colocar o primeiro ali, nome, vírgula e agora o valor que eu vou estar passando para ele, o valor que eu vou estar passando para ele é justamente o que eu recuperar na minha caixa de texto nome.text, perfeito, tá aí ó, então no lugar do campo nome do parâmetro aqui ó, vai vir o que tiver o papel que o usuário inserir lá no txt, né, e desta forma também será com os demais, então vou copiar e inserir aqui abaixo pronto, aqui nós vamos colocar a descrição, descrição que é o que tiver no txt descrição, depois o valor txt valor, txt valor, e depois por último a quantidade que vai estar lá no txt quantidade tá, mas e aí, só com isso ele já executa e finaliza? não, né, para ele executar de fato, nós precisamos pegar o command e utilizar um execute non carry para ele, beleza? teria ali também com o header, quando eu preciso de recuperar dados mas por enquanto eu não vou falar disso não, depois a gente pode trabalhar essa configuração aí, mas vamos ficar aqui por enquanto então execute non carry para que ele possa ser executado ah, e depois que ele executou, beleza, se tudo deu certo nós vamos então pegar aqui o nosso label que é a label de mensagem ok, aquela verdinha e vamos falar que o texto que vai aparecer nela é salvo com sucesso ok perfeito né, depois eu faço limpeza de campos, entre outros mas por enquanto vamos preocupar com isso aqui primeiro e verificar se realmente o insert está funcionando tá, porque aí vem a condição depois de de validações, né, dos próprios campos então depois que eu salvo, ele retorna a mensagem limpa aqueles campos para que eu possa solicitar um novo registro mas isso aí você vai adaptando também de acordo com a sua necessidade dentro da sua aplicação então vamos lá, carregou aqui vamos inserir aqui, ó o nome do produto é... celular, pronto descrição Samsung valor 1200 quantidade 2 e vamos clicar para poder salvar ele vai tentar fazer o envio dessas informações para o banco de dados né, e ok mostrou salvo com sucesso lembrando que eu optei por não fazer um try catch aqui mas da mesma forma que eu ensinei para vocês fazerem o try catch dentro da conexão vocês podem aplicar em qualquer outro tá, porque se ele não der se ele der algum problema ao salvar por alguma inconsistência em nome de campo ou algum outro recurso ele teria aqui uma condição de te mostrar esse problema então por enquanto eu deixei, né, desta forma aqui sem o try catch mas você pode aí optar por inserir, tá ele não tem que dar problema nenhum você vai estar desenvolvendo justamente para que ele não dê por isso que eu não costumo colocar o try catch em tudo, né mas ele é bom para o desenvolvedor testar caso dê algum problema então se estiver dando algum problema na hora de inserir que você não esteja identificando esse problema coloca lá um try catch que vai te ajudar, tá vamos verificar aqui, ó vamos atualizar e ver se esse produto que nós acabamos de inserir apareceu aqui porque ainda nós não temos eu vou fazer a listagem ainda dos produtos ali em tela né, mas ainda nós não temos então eu quero verificar aqui se isso vai acontecer e se eu vou ter, né, realmente essa recuperação aqui ó, maravilha primeiro ID celular Samsung o valor em 1200 perceba que já foi como monetário e a quantidade de 2 é, existem também alguns tratamentos que podem ser feitos, tá eu acredito aqui, ó que se eu colocar ele não limpou depois nós vamos limpar eu vou colocar aqui, ó J3 vou deixar Samsung também só que eu vou colocar um valor de 1150,50 então eu estou colocando um valor quebrado aqui para ele, ó e vou pedir para salvar novamente vamos verificar aqui, ó o que ele vai ter lançado na base de dados vamos lá para o localhost atualizar nós temos o segundo porém ele não veio quebrado porque que ele não veio quebrado? porque quando eu mandei esta informação aqui para o banco de dados né, eu vou até parar eu mandei ele como texto, tá? então se eu quero que ele venha como monetário eu tenho que converter ele para que eu receba ele lá como monetário então esse tipo de coisa aí também eu vou frisar aqui com vocês né, e na próxima aula a gente vai concluir aqui criando também um método para limpar deixando ele mais bem organizado e aí e aí e aí Obrigado.